Moreira, acho que como é que é? Esta morena não sabe que o dia tem pra lidar Visto que tem namorado, mas sem paixão de olhar Tem um risinho pequeno e só dá-lhe um favor Corpo como ser de pequeno, mas que não sente calor Mas que não sente calor Esta morena não dança quando mostras ouvir Talvez não goste da letra, talvez não goste de mim Cabelo inteiro sem rato, leito e levo um menu Doito de amor no passado, amor que nunca se for Nunca se for Moreira, acho que como é que é? Que não vai ser mulher Moreira, não sabe, vai Mas eu não escuto, sabe que não é o inferno Mas eu não escuto, sabe que não é o inferno E não sabe o inferno O inferno É assim que ela não usa por não saber que estão cá Há mais que ela não cruza por não ser eu que está lá É de mim que ela precisa aprender o que não quer Mas talvez me goste de caminhos ou me sequer a perder Ou me sequer a perder Ou me sequer a perder Sabe que não tem que ser eu que não é o inferno Mas não lhe faça muito bem Não lhe sentem o sabor Ah, não lhe sentem o sabor Moreira, não lhe sentem o sabor Moreira, não lhe sentem o sabor Moreira, não sabe, vai Mas eu não escuto, sabe que não é o inferno E quando ela me calma Com calor, vai Sempre que a glória Soler Soler Muito bem, senhores e senhores, preciso da vossa ajuda para que eu vareis com você. E se rejuntem em mim, a seguir de frase. Esta mulher ainda é um colo que recolha-se tanto para mim. Isto já foi tudo verdade. Ela não corria, ignorava, mas não ria. E eu estou a fazer esta música, é assim. Só tenho que saber lidar com as gotas. Esta morena não corre quando a chamo para mim. Esta morena não corre quando a chamo para mim. Esta morena não corre quando a chamo para mim. Esta morena não corre quando a chamo para mim. Quando a chamo para mim. Esta morena não corre quando a chamo para mim. Esta morena não corre quando a chamo para mim. Esta morena não corre quando a chamo para mim. Esta morena não corre quando a chamo para mim. Esta morena não corre quando a chamo para mim. Esta morena não corre quando a chamo para mim. Amém.